Música Histórias não contadas Episódio A Caçada dos Novos Faramir olhava a luz pálida da lua criando sombras e contornos nas ruínas de Osguia. Outrora uma grande e bela cidade, a capital de Gondor por mais de um milênio. Pouco restava agora de seu esplendor. A ponte, deserta, formava uma sombra ondulante na correnteza do Anduin. A distância, a cidade branca que antes era a fortaleza de Minas Arnor e agora era a capital, mudando seu nome para Minas Tirid, se destacava no meio das montanhas. Faramir suspirou e em sua mente as imagens do sonho perturbador da noite passada voltaram, nítidas e atormentadoras. Ele estava parado, sozinho, em meio aos campos do Pelennor, olhando na direção do leste, na direção de Mordor. E o céu escurecia, como uma grande nuvem negra chegando. Um forte trovão cortou o ar. Então ele se voltou e olhou para o oeste, para Minas Tirid. E lá uma luz pálida subsistia, e como se viesse dela, uma voz longínqua, mas nítida, exclamou. Busca a espada partida, em emuladres está por enquanto. Lá vai tomar-se medida, maior que de morro o encanto. Lá vai mostrar-se um alerta, da sina que próxima está. Lá, a ruína de Sildur desperta, e o pequeno se revelará. Não era um simples sonho, e aquelas palavras tinham um grande significado. Mas o que significavam era a questão. Pensava Farami. Ouviu uma voz conhecida que lhe tirou de seus profundos pensamentos. As criaturas da noite estão agitadas. Alguma coisa as perturba. Disse Boromir, sentando ao lado de Farami, perto da margem leste do rio. Nossos espiões já voltaram? Perguntou Farami, ainda olhando para o oeste. Ainda não, mas é cedo. Falta um pouco para o meio da noite. Mal Boromir acabara de falar, um soldado chegou correndo. Vindo da estrada que vai para Minas Morgul, falava ofegante. Meu senhor Boromir, eles estão vindo. Orques, e não estão sozinhos. Muitos solistas e lestenses estão com eles. Já dispersaram a tropa que vigiava encruzilhada. Chegarão em poucos minutos. Boromir não perdeu tempo, e tocou a corneta de gondor. Fazendo-a soar por toda a região do rio. O corre-corre ainda acontecia em meio à tropa. Quando o ataque começou. O couro envelhecido das roupas dos orques. E o vermelho das roupas dos Haradrim se misturando às árvores e às ruínas. Mas os homens de gondor resistiam bravamente. Boromir e Farami lutavam lado a lado. Tomando a frente, invadindo a área recém tomada pelo inimigo. Enquanto outros resistiam diante da ponte. Impedindo a passagem dos adversários. Então, como se a nuvem negra do sonho de Faramir tivesse chegado. Um grito horrendo ecoou entre as ruínas e os bosques. Um terror começou a tomar conta dos corações dos homens de Gondor. E ao mesmo tempo, inflamava com ódio voraz os inimigos. Os levando à loucura na batalha. Gritos vieram da ponte e Boromir e Farami regressaram, matando quem se colocava em seu caminho. Quando chegaram, viram cavalos negros, orques e alguns sulistas já atravessando a ponte e mais chegando para fazer o mesmo. A juntando o restante dos homens consigo, Boromir e Farami resistiram diante da ponte, impedindo que o restante dos inimigos passasse. Uma corneta tocou do lado oeste e grandes estrondos se seguiram depois disso. A ponte atrás deles já não existia mais. Boromir gritou entre um golpe e outro de sua espada. Os defensores que ainda estavam vivos saltaram para dentro do rio, entre eles Boromir e Farami. Flechas se encontravam com a água atrás deles. Algumas, infelizmente, não acertaram só a água. Dos que pularam para o rio, apenas quatro saíram na outra margem. Boromir, Farami e mais dois soldados que haviam guardado a ponte. Eles ainda respiravam ofegantes, deitados na margem do ângulo, quando ouviram novamente aquele grito horrendo. Só que dessa vez, no lado oeste do rio, se distanciando cada vez mais, seguindo para o norte. Um jovem camponês, com um lampião erguido em uma das mãos, correu do estábulo para a cabana no meio da noite abafada e de negrume denso. Tranquei os animais como pediste, meu pai. Estão bastante agitados, mas um pouco mais calmos agora, depois que me viram fechar as portas. Disse o rapaz entrando na cabana e colocando o lampião sobre a mesa. Tranque a porta da casa também. Ordenou o pai. E ninguém sai essa noite. Entenderam? A esposa, o filho e as duas filhas menores mexeram a cabeça concordando. Uma das meninas, a menor, perguntou temerosa e vacilante. O que tem lá fora, papai? São aquelas criaturas do leste? Os que os homens da aldeia chamam de orques? O senhor os viu? Fez a última pergunta mais assustada ainda. O pai a olhou com carinho e tentou formar um sorriso, sem muito sucesso. Não vi nada, filha. Mas quando estava perto do entágua essa tarde, senti um terror como nunca havia sentido. E não só eu, mas todos que estavam lá sentiram também. A aldeia está deserta essa hora. E todas as casas e estábulos estão trancados. Ninguém vai se arriscar a sair. Eu também senti. Disse a outra menina. Quando fui buscar a água do poço, agora à noite, não há um pássaro ou coruja nas árvores. Todos os animais se esconderam ou fugiram. Algo está vindo. Ela olhou fixamente para a janela e para a escuridão lá fora. O rapaz foi até a porta e a trancou o mais rápido que conseguiu. Um rumor de trevas e um terror que ninguém sabia explicar precedia os sete cavaleiros negros, que agora passavam o valente e seguiam pelos descampados de rua. Aldeões se trancavam em suas cabanas com suas famílias e os animais e pássaros fugiam e se escondiam, temendo a grande sombra que chegava do leste. Era por volta de 22 de julho, quando os cavaleiros, liderados pelo senhor de Morgon, passando-lhe em claro numa parte mais rasa, chegaram ao campo de Celebran. E lá encontraram Camul, a sombra do leste, que viera de Dôvodô com seu mensageiro. Agora, os nove antigos reis dos homens, os espectros do anel, estavam reunidos mais uma vez. Lá, o líder dos nove, o rei bruxo de Angmar, ficou sabendo que Gollum havia escapado, tanto aos orques que o haviam recapturado, como aos elfos que o perseguiam, e que agora ele estava desaparecido. Também ficou sabendo que não havia mais nenhuma habitação dos pequenos nos vales do Anduin, e que as aldeias dos Grados, junto ao Lys, estavam desertas já há muito tempo. Mas o senhor de Morgon não iria desistir tão facilmente. Ainda esperava encontrar Gollum e, quem sabe, descobrir o condado. Portanto, insistiu em subir para o norte, evitando a terra de Lórien, pois não desejava enfrentar o poder do Anel Branco. Passaram de Lórien e as montanhas nevoentas, e assim cavalgaram, sempre para o norte. O terror vinha diante deles, e perdurava por longo tempo depois de sua partida. As teras de Hovânion pareciam viver uma noite sem fim. Mas em sua busca, não encontraram nem Gollum, nem o condado dos pequenos, e não souberam de nenhuma notícia que lhes fosse útil. Por fim, retornaram. Mas agora, o verão há muito já havia acabado. Quando voltaram aos descampados de Rohan, setembro já havia chegado. Numa noite de chuva fina e vapores funestos, que subiam da terra aquecida pelo sol horas antes, os nove encontraram orques, mensageiros de Iparador. Os orques pareciam apavorados ao vê-los, mas suas palavras encheram mesmo o Senhor de Morgol de pavor. A Sauron haviam chegado as palavras proféticas que Faramir ouvir em seu sonho, e que depois de o sonhar várias vezes, o mesmo sonho também viera a seu irmão Boromir, fazendo-o partir para Imladres. Sauron também já sabia dos atos de Saruman e da captura de Gandalf. Sauron concluíra que nem Saruman, nem qualquer outro dos sábios estava ainda em posse do anel. Mas que Saruman sabia onde ele poderia estar escondido. Agora só a velocidade serviria, e o sigilo teria de ser abandonado. Assim, os nove espectros do anel, os Nazgul, receberam ordens de rumar diretamente para Isengar. Então, as pressas atravessaram as terras de Rohan, e o terror de sua passagem, agora sem qualquer sigilo, era tão grande que muita gente fugiu da região, e partiu em debandada para o norte e o oeste, crendo que a guerra que vinha do leste seguia de perto os cavalos negros. Saruman olhava da janela de seu aposento, na alta torre de Orthang, a derrubada das árvores, e o arrastar e puxar dos troncos pelos orques lá embaixo. Pouco faltava para amanhecer o dia. Os orques haviam trabalhado a noite toda, e continuariam nesse ritmo por mais quanto tempo ele precisasse e quisesse. Não conseguira dormir muito naquela noite. Seus pensamentos lhe roubavam o sono. Gandalf estava preso no alto da torre há muitos dias, mas se recusava a lhe dizer onde e com quem estava o anel. Tolo, pensou Saruman. Mas a sua tolice estava ali dando trabalho e atrasando seus planos. Precisava encontrar o anel antes que Sauron o encontrasse. Como se o vento gelado e mortal tivesse entrado repentinamente pela janela, Saruman estremeceu. Então percebeu uma movimentação no portão. E pouco tempo depois, nove cavaleiros negros vieram galopando pela estrada pavimentada que levava a torre. Saruman sabia que eram os cavaleiros negros antes mesmo que algum serviçal viesse avisá-lo. Um temor e um desespero começaram a tomar conta dele. A servidão de Mordor, caso sua traição fosse descoberta, lhe perturbou a mente. O que devo fazer? O que posso fazer? Disse ele tentando ordenar os pensamentos. Por fim, fez suas escolhas e, descendo as escadarias, encontrou o senhor de Morgul com os restantes dos Nazgul na entrada da torre. — Sim, respondeu Saruman. — Mertranger está aqui, preso na torre. — Não, é melhor que eu vá interrogá-lo. Conheço um mago cinzento melhor do que qualquer um na Terra-média. Se há uma pessoa que pode descobrir seus segredos, sou eu. — Voltarei com as respostas que buscam. — Garanto-lhes. Com essas palavras e o poder que sua voz exercia, Saruman convenceu os nove e subiu em direção ao topo da torre. Pediria perdão a Gandalf e também a sua ajuda para lidar com os Nazgul e o senhor de Mordor. E se mesmo assim Gandalf se recusasse, ele o entregaria por fim aos nove. Mas quando Saruman chegou ao topo da torre, Gandalf não estava mais lá. Olhou desnorteado para todos os lados e, quando seus olhos viraram para o sul, viu uma grande águia voando em direção a Edoras, com a lua poente ao fundo. Gandalf novamente foi ajudado por sua estranha boa sorte. E agora ele ainda poderia chegar ao anel antes de Sauron, pois conhecia sua localização e seu portador. As peças do jogo estavam mudando de lugar e Gandalf tinha uma chance de derrotar o poder de Mordor. Com esses pensamentos, Saruman se encheu de orgulho e ira. Um acesso de inveja diante da fuga de Gandalf da impenetrável Isengard lhe fez descer as longas escadarias com olhos faiscantes de ódio. Mithranger tentou resistir, mas ao final confessou tudo o que sabia a mim. Como vos disse, eu o conheço como ninguém. Saruman estava mentindo. Obviamente ele sabia onde era o condado há um bom tempo. Ele mesmo já havia ido até lá algumas vezes. Mas fez os nove acreditarem que conseguiram informação de Gandalf. Eu mesmo relatarei isso ao senhor de Barador. Anunciou altivo. Há quem falo de longe sobre assuntos importantes que nos dizem respeito. Mas tudo o que precisais saber na missão que vos confiou é onde fica o condado. Isso, diz Mithrandir, é a noroeste daqui. Há umas 600 milhas. Nos limites da região élfica, perto do mar. Para seu prazer, Saruman viu que isso não agradou nem mesmo ao rei bruxo. Precisais atravessar o izin pelos vals. E depois, contornando o fim das montanhas, ir a Tharbat no Criságua. Ride depressa. E relatarei a vosso mestre que assim fizestes. Essa hábil fala convenceu até mesmo o rei bruxo, por aquele momento, de que Saruman era um aliado fiel, de extrema confiança de Sauron. Os cavaleiros deixaram o portão imediatamente e cavalgaram a toda para os vals do izin. Atrás deles, Saruman mandou lobos e orques em vã perseguição a Gandalf. Mas nisso tinha também outros propósitos. Primeiro, mostrar aos Nazgul o seu poderio. E talvez assim, evitar que se detivessem por perto. Em sua ira, desejava também causar algum dano a Rohan. Para que o temessem e para que o medo do povo aumentasse. Medo esse que seu agente Língua de Cobra estava construindo no coração de Felden. O senhor de Morgul dividiu sua companhia em quatro pares, que cavalgariam separados, mas ele próprio seguiu à frente com o par mais veloz. Assim, saíram de Rohan pelo oeste e exploraram a desolação de Enedwai. E apesar de ainda não estarem reunidos, um rumor de medo se espalhou ao seu redor. As criaturas selvagens se esconderam e os homens solitários bateram em fuga. Os nove se reuniram novamente em Sarbad. E lá, por um acaso ou sorte, perto da travessia, encontraram um dos espiões de Saruman. Um proscrito da terra parda, que muitos diziam ter sangue de orque. Ele voltava das fronteiras do condado, onde estivera negociando a compra de erva de fumo e outros suprimentos para seu senhor Saruman. Em extremo terror, foi arrastado até o rei bruxo e interrogado. Salvou a sua vida, traindo Saruman. Então, o rei bruxo descobriu que Saruman sabia muito bem, todo o tempo, onde ficava o condado. E muitas outras coisas a seu respeito, que deveria ter contado aos serviçais de Sauron se fosse um aliado fiel. O rei bruxo também obteve muitas informações, incluindo algumas sobre o único nome que lhe interessava. Bolseiro. Bolseiro. Com ele, também encontraram mapas preparados por Saruman, que claramente representavam e descreviam o condado. Os Nazgul apossaram-se deles e lançaram seu terror sobre o terra pardense, mandando-o voltar e ir até Bri para continuar espionando, prevenindo-o de que estava agora a serviço de Mordor. E se um dia tentasse voltar a Isengard, eles o matariam sob tortura. Era ele o sulista extrábico na estalagem em Bri. Naquela noite em Carbat, ele correu cheio de pavor em meio aos campos e bosques, ouvindo os gritos ameaçadores vindos do caminho verde. O dia 22 de setembro começava a minguar no horizonte. A penumbra que antecede a noite já tomava conta da região do Valsheim, dando um tom avermelhado às copas das árvores que ladeavam o rio Brandelin. Um dos caminheiros parou ao lado do comandante da tropa. Este olhava a estrada que seguia para o caminho verde. Podia vê-la longe daquele ponto. Não só a estrada, como boa parte da região que a circundava. Algum movimento, senhor? Nenhum. Mas sei que eles virão. Só estão esperando a noite cair. Dê ordens para acenderem as tochas. Eles chegarão assim que o sol sumir no oeste. Aquele dia estava começando quando os nove chegaram ao Valsheim, uma das fronteiras do condado. Mas não o haviam encontrado desprotegido. Vários Dunedain vigiavam a passagem. Alguns foram mandados às pressas para Bri, a fim de avisarem o capitão Aragorn que os cavaleiros negros haviam chegado e que eles resistiriam o quanto pudessem ali. Assim, eles vigiaram por todo aquele dia, mas apenas ouviam os medonhos gritos dos Nazgul ocasionalmente. Eles tinham se separado e estavam se comunicando. O comandante dos Dunedain deduziu o que viria a seguir e fez o que estava ao seu alcance para defender o Val. Quando a noite caiu, veio com ela um terror crescente. Um grito gélido e agudo encheu o ar e os Nazgul atacaram. Mesmo os Dunedain sendo um povo forte e valente, sua força e coragem não conseguiu resistir à escuridão do rei bruxo de Angmar que respondeu às tochas com uma espada flamejante. E Camul, o segundo em comando, o seguia de perto, com o seu terror enchendo de desespero os corações dos homens do norte. Por fim, os caminheiros que defendiam o Val estavam mortos, com os seus corpos estirados no rio e pelas margens. O Val San fora tomado pelos nove. O senhor de Morgul mandou três dos cavaleiros entrarem no condado. Camul ficar incumbido de encontrar a vila onde morava o pequeno de nome Bolseiro. Os outros deveriam se dispersar e procurar no restante das regiões dos pequenos. Ele e os cinco cavaleiros restantes fariam um acampamento em Andra. O rei bruxo, senhor dos nove, tinha um propósito com isso. Mandou os cinco vigiarem e patrulharem os limites do leste, caso o portador do anel conseguisse sair do condado. Ele próprio tomou a direção das colinas dos túmulos, onde fora outrora o reino de Cardolan. Era alta madrugada e uma névoa incomum vagava em farrapos na escuridão da noite. O grito do antigo senhor de Angmar ecoou como um chamado. Do chão começaram a sair horríveis criaturas, rastejando, grasnando, huivando. Anéis e ossos se mexeram nos túmulos, como da primeira vez que espíritos malignos haviam sido trazidos de Cardolan. E assim foram despertadas as coisas tumulares e todas as coisas de mente maligna, hostis aos elfos e aos homens. A floresta velha e as colinas dos túmulos se encheram delas, alertas e cheias de maldade, esperando e vigiando nas sombras. Camus olhava das sombras das árvores, sobre uma alta colina, a vasta região do condado. Era o dia 23 de setembro e o sol já descia, facilitando sua cavalgada. Ao longe, viam-se duas vilas, uma delas com um lago e logo acima, uma colina. Esse era o seu destino. Sua voz esganiçada e fria disse num sussurro. — Oh, Senhor! — Oh, Senhor! — Oh, Senhor! — Oh, Senhor! Obrigado.